Oi, sociedade! Os três maiores truques para ser destaque em qualquer evento que você tiver. Não sei se você já reparou, mas ontem a gente estava fazendo metas para 2024 e hoje faltam o quê? Dois meses para o ano acabar. Praticamente acabou. E essa época de fim de ano, assim, ano encerrando, sempre aparece para mim muito essa demanda de Letícia, tenho um evento, uma palestra, uma reunião de fim de ano da empresa e o que eu vou usar? Isso aparece muito. Então hoje a gente vai entender todos os truques e os três principais que são assim, o ouro. Você não precisa aprender mais nada, você só precisa aprender isso aqui para você ser destaque em qualquer evento que você tiver. O primeiro truque, um dos mais importantes de todos é observe antes de ser observada. Quem é minha aluna do DSI vai entender o quanto isso é importante. O que significa? Primeiro você vai entender sobre o seu anfitrião. Então essa adequação em relação ao anfitrião faz toda a diferença. Por exemplo, uma coisa é você ser convidada para um jantar na casa de um casal de amigos que vocês conhecem ou de muito tempo, ou é uma amizade que está surgindo. Outra coisa é você ter um evento onde o anfitrião da noite ou do dia é o seu chefe, por exemplo. É alguém do seu trabalho, por exemplo. Então tudo isso vai impactar na forma como você vai pensar em toda a sua produção. Quando eu falo toda a produção é desde o que você vai colocar no pé até o que você vai colocar no rosto. Como por exemplo, acessórios, óculos de grau ou óculos escuros. É entender a adequação do seu anfitrião, quem ele é, onde ele pertence, qual grau de intimidade na sua vida é o ouro. Outro ponto que eu quero que você entenda é uma pergunta que eu vou te fazer. Vale a pena gastar energia com esse evento especificamente? Por quê? Vira e mexe eu abro o caixinho de perguntas lá no Instagram. Inclusive você me segue lá que você vai adorar. Ela é de ser secada o tempo inteiro. E por lá eu juro que eu tomo menos café do que aqui. E lá no Instagram a vira e mexe aparece assim. Ah, Letícia, eu tenho uma festa. A fantasia da minha priminha de 15 anos. Como que eu monto um look intencional? Eu sempre pergunto, pra que você vai gastar energia com isso? Tem lugar que a gente só sobrevive, sabe? Tipo assim, cara, você não precisa gastar energia com isso. Então você precisa entender se esse evento realmente vale a pena a sua energia de tempo, dinheiro, investimento, paciência, dedicação, cabelo, maquiagem ou não. Outra confusão que acontece muito, e eu sinto muito isso através das minhas seguidoras do Instagram, é é evento ou é trabalho? Por quê? Entenda uma coisa junto comigo, eu tenho certeza que você vai concordar. Evento de trabalho é trabalho? Você concorda? Pensa bem, você tem uma festa pra ir, um show no verão em Guarapari do Gustavo Lima. Ah, não, Gustavo Lima tá envolvido em um monte de polêmica. Eu vou mandar outro exemplo. Jorge Matheus. Você tem um show do Jorge Matheus em janeiro em Guarapari. Só as capixavas vão entender por que Guarapari, as capixavas e as mineiras. Porque Guarapari no verão, amiga, bomba! Inclusive, comenta aqui se você quer que eu traga vídeos, por exemplo, de como escolher o biquíni ideal pro seu corpo. Looks de verão que você pode usar, por exemplo, de dia e num show à noite. E se você quiser passar o verão em Guarapari, você vem que a gente vai se encontrar lá, inclusive. Já estou vendo uma locação na Bacutia, que eu adoro, mas tá. Vai ter um show do Jorge Matheus em Guarapari, em janeiro, no auge do verão. Cara, você vai pensar num look intencional? Óbvio que vai, porque a gente tá bem vestido em todos os lugares. Até porque você nunca pode desconsiderar o fator networking quando a gente fala de um evento. Depois eu vou trazer alguns exemplos aqui. Vou estar deixando meu computador preparado pra você entender. Mas você não vai com a mesma pressão, por exemplo, de comportamento de quando você vai num evento corporativo, concorda? Você vai no Jorge Matheus, você pode beber à vontade, você pode botar uma roupa mais curta, se você quiser, mais justa, você vai fazer o que você quiser, você vai beijar seu marido, você vai curtir com as suas amigas. Agora você tem um evento, um show, mas é um show fechado pra sua empresa. É completamente diferente. Então a minha pergunta é, é evento ou é trabalho? Porque se é trabalho, não se comporta 100% como um evento. Se é um evento de trabalho, esquece a palavra evento. Foca no trabalho, porque você tem que ser estratégica e não pode, obviamente, ficar dando mole em ambiente, onde tem um monte de gente esperando você ter qualquer tipo de comportamento suspeito pra puxar o seu tapete. Bem-vinda à realidade. Uma dose de café e outra de sinceridade. Só quem ama sinceridade comenta aqui. Inclusive, uma salva de palmas, ó. Você arrasou! Eu postei um vídeo aqui, se você chegou agora, você vai se perder, mas eu vou te localizar. Eu postei um vídeo aqui, tô olhando no espelho. Hoje eu tô me achando linda com esse batom, você gostou? Se quiser, eu dou uma dica lá no Instagram de qual que é. Postei um vídeo aqui de tendências. E aí eu falei assim, vamos fazer um teste de algoritmo? Comenta aqui embaixo, tendência, lá, lá. Exatamente como era o título do vídeo, pra eu entender se isso muda em alguma coisa, porque eu vi essa estratégia na internet. Vocês comentaram, eu respondi, você viu que eu te respondi? E o vídeo bombou. Então, hoje você vai comentar o seguinte, ó. Os três maiores truques. Ponto. Você vai comentar isso aqui, eu vou responder todo mundo que deixar esse comentário, porque o YouTube vai entender que a gente é muito relevante. E vai entregar o vídeo pra todo mundo. Mas então tá, primeiro truque, você vai observar antes de ser observada. Segundo truque, muito importante, dress code. E aí você vai pensar em três coisas, ó. Local, hora, tema. O que é tema, Letícia? Se é corporativo, se não é corporativo. Se é algo envolvendo um público que não tem nada a ver, por exemplo, aniversário de 15 anos da sua priminha, onde só vai estar uma parte da sua família e o resto, gente, aleatória. Ou se é um evento, onde vale muito a pena você pensar intencionalmente e estrategicamente. Porque isso aqui faz toda a diferença. Primeiro a gente tem que falar do local, né? Você tem que entender se esse local tem um grau de formalidade mais alto ou um grau de formalidade mais baixo. Letícia, o que é isso? O que é grau de formalidade? Sabe quando você recebe um convite? Hoje em dia, nem tanto mais, mas antigamente, você recebia convite e tinha, assim, traje casual, esporte fino. Todo mundo acha que casual é estilo, né? Ah, meu estilo é mais casual. Casual não é estilo. Casual é grau de formalidade. Então é você entender se esse ambiente, esse local onde vai ser o seu evento, qual é o grau de formalidade dele. Pra você não cometer agafe, por exemplo, de ir pra um local onde tem areia e você vai colocar um salto bico fino. Obviamente. Entender essa adequação pra que você não erre nos detalhes. Você já viu alguém, em algum determinado momento, você tava numa festa e aí você vê, você tá numa festa na praia. A mulher está com um look impecável. Pensa no vestido mais lindo que você já viu em toda a sua vida. Só que ela não tá conseguindo andar. Porque o sapato dela fica emperrando na areia. Qual que é o seu comentário? Gente, o que é que a mulher tem noção, velho de salto? Por que o seu comentário é esse? Porque ninguém tropeça em montanhas. As pessoas tropeçam em pedrinhas pequenas. Cada detalhe importa. Não adianta eu estar impecável e estar com um sapato inadequado pro ambiente, uma bolsa inadequada pro ambiente, até um look inadequado pro ambiente. Porque as pessoas vão pegar os seus maiores defeitos e destacar. E não as suas maiores qualidades. Tanto na vida quanto em percepção visual. Pega isso pra você que você nunca mais vai se vestir como você se vestia antes. Vou trazer alguns exemplos, por exemplo, aqui pra você ver na tela, de alguns looks que a gente poderia considerar em eventos. E eu vou trazer bastante essa questão do evento corporativo. Por quê? Porque é uma coisa que aparece muito em fim de ano, né? As empresas confraternizam, marcam jantares, coptaizinhos. Então eu vou trazer tanto pro dia quanto pra noite. Eu sinto que o grau de dificuldade, ele é mais alto quando é de dia e corporativo do que a noite. Por conta de um fator que eu já vou te falar qual que é. Primeiro look, o primeiro look que tá aparecendo aqui na tela, inclusive eu já trouxe esses looks. Esse look especificamente, e tem um outro também aqui. No outro exemplo de vídeo, porque eu adoro essa comunicação. É um look que eu usaria certamente em um evento corporativo noite. Alguns pontos que a gente pode reparar. Você percebe que ela está adequadíssima no quesito social, por exemplo? Dá pra ver que ela se importa em estar mais formal nesse ambiente. Então eu não tenho excesso de decote, eu não tenho excesso de fenda, eu não tenho excesso de pele à mostra. Uma coisa que eu quero que você tome cuidado, assim, é tomar o cuidado de você não parecer que está indo pra empresa, né? Já que você está em um evento, é interessante você demonstrar que você sabe se arrumar fora da empresa com características diferentes, ainda que o look seja similar. Exemplo, ela poderia usar esse look aqui na empresa, certo? Mas a hipótese alguma, aliás, há muita pouca chance dela usar esse tipo de sapato, que é um sapato, uma meia pata bico fino, é uma peça statement, porque é uma oncinha, um animal print. Então você vê que aqui ela tem informação de moda, ao mesmo tempo ela está adequada, ao mesmo tempo ela está formal. Ela tem uma estratégia dentro de estilo aqui na comunicação dela, que é a estratégia de gerar status. Aonde? Aonde está essa estratégia? Vamos ver se vocês entendem de marcas de luxo. Comenta aqui pra mim qual é a parte do look dela que demonstra que ela está posicionada estrategicamente através do status. Se você comentou bolsa, acertou, porque ela está com uma bolsa da Chanel, super imponente. O nicho dela, que entende de marcas, certamente vai captar a mensagem. Ah, Letícia, mas na minha empresa só tem peão. Como que os peões vão entender que é uma bolsa da Chanel? Mas você está se vestindo pra eles ou você está se vestindo pros seus superiores? Ou pros donos de outra empresa que estarão lá pra fazer relacionamento? Pensa nisso, porque é nesse networking que você precisa perceber, por isso que veio o primeiro truque, que é observe antes de ser observada, não é você querer agradar todo mundo, é você agradar quem você tem que agradar estrategicamente. Então é isso que tem que pensar. Então esse look seria esse tipo de comunicação, não tem nenhum grau de formalidade alto, é um look casual chique, mas dá pra ver que ela está adequada e com pontos statement, que daria super pra um evento à noite, num local que não seja praia por conta do salto. Agora vamos pra esse look aqui? Aqui a gente já tem uma outra comunicação, até uma diferença visual dentro de detalhes, como por exemplo ela colocou um tênis, e dentro de cores, que são cores mais frescas, cores mais claras. Esse tipo de look seria adequadíssimo, por exemplo, pra uma festa corporativa ao dia. Por exemplo, vai ter um churrasco na chácara tal, tal, tal da empresa. Super adequado, ela não vai passar calor, ela tem uma fenda que não é exagerada nessa comunicação, e são coisas adaptáveis, tá? Por exemplo, às vezes você tem uma saia midi de fenda, que a fenda dela está muito aberta, muito cavada. Cara, dá uma três pontinhos ali fake. Eu faço isso, inclusive. Dá três pontinhos fakes pra você mudar essa comunicação. Então ela tem um coletinho, um look super em alta. Colocou uma bolsinha, um óculos combinando com a bolsa, ela tem uma comunicação dentro de óculos de acessibilidade, porque são óculos redondos. Tem um vídeo aqui só sobre óculos, assiste que você vai amar. Tênis, tá um casual, dentro do estilo esportivo, tá bem legal. Feminino, eu amei. E isso aqui aparece muito pra mim. Tem um evento ao dia corporativo, o que eu faço? Esse seria um look perfeito. Inclusive, um ótimo look também pra você sair com as suas amigas, qualquer evento que você tiver ao dia. Olha esse look aqui. Eu trouxe um look conjunto, porque eu acho muito legal pensar nessa composição de três peças. Quando você usar uma bermuda ou um short, primeiro, eu quero que você sempre pense que aqui é o limite, tá? O meio da coxa é o limite pra ambiente corporativo. Ambiente não corporativo não, esse look tá adequadíssimo. Mas pra ambiente corporativo, isso aqui é o limite, dentro de pele e amostra. E sempre trazer essa terceira peça pra não ficar tudo muito justo. E o corpo marcado demais. Mas, de novo, quando a gente fala de ambiente corporativo, a gente precisa pensar estrategicamente em trabalho, em adequação. Não é hora de colocar pele e amostra. Não é hora de deixar contornos muito explícitos. Obviamente, você vai entender qual é o seu nicho e dentro do que você pede. Mas, como eu falo para várias pessoas ao mesmo tempo, eu trago o formato genérico onde a maioria vai se adaptar. Tudo bem? Agora, olha esse look aqui que eu amei. Você olha pra essa mulher e você pensa o quê? Quem é ela? Cara, essa mulher com certeza é a dona da empresa que tá fazendo o evento. Que são muitas de vocês que me assistem aqui. As minhas alunas, por exemplo, do DSI, tem várias empresárias. E a queixa delas é a seguinte. Letícia, eu sou dona. Sou uma... Nossa! Uma super... E usar outra palavra inadequada. Uma super empreendedora. E as pessoas acham que eu sou a funcionária. Por quê? Porque falta isso aqui, ó. Olha a força desse look. Olha a imponência, a brincadeira de cores. A chiqueza desse look. Temos um escarpão, temos um monocromático. Ainda assim, você vê que ela é dona de algo, sabe? Ela tem essa imponência. Ela carrega isso no look. Então, tem comunicações que são diferentes. Por exemplo, que você como dona de um negócio, você precisa impor. Assim como mães de noivas e noivos em casamento. Quando eu trago essa realidade pro corporativo, porque é o que acaba aparecendo pra mim, hoje, dentro de demanda de dúvidas nesse mundo de intenção de imagem, quando eu trago pro corporativo, é só um exemplo pra você adaptar a sua realidade. Existem momentos que você precisa se destacar. Seu filho vai casar. Sua filha vai casar. Você não pode ser confundida com uma madrinha. Óbvio que você não tem que passar na frente dos noivos. Não é isso, né? Aí a gente já tá falando de outra condição psicológica. Não tem nada a ver com moda. Mas você precisa demonstrar ali um grau de hierarquia, onde você está acima das madrinhas, irmãs de noiva, a mesma coisa. Então, é isso aqui. São estratégias visuais, onde eu bato o olho e penso, hum, ela é diferente. Ela é a dona. Se as pessoas te olham e você não é a dona, tá errado. Agora, eu trouxe um outro look, bem brincando com esse meio termo, e mais com um toque romântico, né? Mas pensando menos nessa questão de ser muito alfaiataria e etc. Então, nós temos aqui uma saia com esse modelo Evazê, que tá super em alta. Tá vendo que a bordinha dela dá pra ser confundida com um leve balonê? Mas não é. Eu ampliei pra ver. Mas poderia ser, tá? Não tem problema nenhum. No último vídeo de tendências, a gente conversou um pouquinho sobre o balonê. Eu falei que eu não curto. E a maioria falou que não, mas você é uma moça que falou, poxa, eu curto. E agora? Como que eu vou usar? Você vai continuar usando. Sabe por quê? O jeito mais bonito de se vestir é quando você tem a sua essência impressa na sua intenção de imagem. Eu sou consultora de imagem estilo, economista, mãe de Fridelena, que é a minha cachorra, se você tá aqui pela primeira vez. Comenta aqui, fala, Leia, eu caí de paraquedas. Você é doida, mas já gostei de você. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Esse é um canal de muita diversão, assim, a gente tira boas gargalhadas, mas ele é muito sério, porque ele tem conteúdo de verdade. E eu lido com milhares de mulheres todos os dias. Tanto no formato orgânico, que é aqui no YouTube, eu estou aqui de graça conversando com você, quanto no formato pago, que é através do meu treinamento, que eu descubro a sua intenção. E todos os dias eu estou ali transformando mulheres para elas se vestirem de si. Não é para elas se vestirem de leite secato. A pessoa que tenta replicar o que ela é em você é porque ela não entende o conceito por trás de um estilo. Não vou nem dizer moda, porque o estilo é muito mais que moda. Moda passa, o estilo fica para sempre, acompanha o seu DNA. Então, todos os dias eu treino mulheres para se posicionarem intencionalmente, desenvolverem a imagem, chegarem em qualquer ambiente, serem vistas, ouvidas, respeitadas. Cada uma com a sua individualidade. Tem uma frase que eu uso, que eu amo usar, que é a seguinte. Nós estamos no mesmo mar, mas em barquinhos diferentes. Escreve isso aqui nos comentários, que isso vai ficar gravado na nossa cabeça por muito tempo. Nós estamos no mesmo mar, mas em barquinhos diferentes. Depois que você entende isso, você para de se importar. Ah, porque a fulana que eu admiro não gosta. Respeita o não gostar dela? Quando você respeitar o não gostar dela, você também vai respeitar o que você gosta. Óbvio que tem muitas das coisas que a gente gosta e não usa adequadamente, mas são coisas diferentes. O fato de você gostar e não usar da forma correta, não precisa fazer com que você deixe de gostar. É só você aprender a usar da forma correta. Dentro do DSI eu converso muito sobre isso. Ah tá, aí se você chegou agora e ainda não é inscrita, se inscreve no meu canal. Por quê? Eu reparo que muitas mulheres assistem aqui, comentam também, eu fico muito feliz, mas não são inscritas. E aí eu não consigo validar se o meu trabalho está sendo relevante aqui na plataforma. E nem a plataforma consegue me validar como mulher relevante. Então, por favor, se inscreve. Vai ser menos de três segundos. Você vai apertar um botão, aproveita e ativa o sininho. Toda terça-feira tem vídeo novo no canal. E é sempre um vídeo melhor que o outro. Eu tenho certeza que você vai amar. Te convido aí para o meu Instagram também, porque lá é tudo em tempo real. Você chega e já manda logo um oi. Oi, Leia, vim do canal que eu vou te mandar um áudio sempre. E também vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer o DSI, que é o meu treinamento. Se você sente que precisa mudar a sua imagem, se posicionar, amiga... Agora, inclusive, hoje eu estou com uma xícara. Dá para dar um zoom na minha xícara? Que ela é temática, ó. Descubra a sua intenção. Eu ganhei de uma aluna da turma 1. Eu fiz um café intencional no fim da primeira turma do DSI. E ela me deu essa xiquinha de café. Essa me conhece, né? Porque mais minha cara é impossível. Mas vamos lá. Eu tenho mais um look aqui. Super evento ao dia. E olha que legal. Eu tenho pontos, comunicações, fashionistas nesse look. Eu adoro conjuntos monocromáticos. Esse é um look super confortável, principalmente para você que é mãe. Que é outra coisa que me aparece muito ler. Eu tenho um evento, ou evento da firma do meu marido, ou algum evento corporativo meu, com o meu time, etc. E eu tenho um filho pequeno, cara. Então, assim, não dá para pegar todos os looks que você indica e simplesmente ir. Não, porque eu preciso de um determinado conforto. Eu preciso de botões para amamentar. Então, eu trouxe esse look pensando exatamente nisso. Eu olho para ela e eu sinto que ela está super à vontade. Você sente isso também? Um look todo amarelo manteiga. Super tendência verão 2025. Nós temos uma papete, que ela não é grosseira. Ela está bem delicada. Eu não sou muito de papete. Não sei se você é. Me conta aqui nos comentários. Mas essa aqui eu super usaria, porque ela está bem delicada. Uma tira só. E ela tem um outro ponto aqui de luxo no look dela. Uma outra comunicação. Assim como a outra, ela tem uma bolsinha da Gucci, meu amor. Estratégia visual de pertencimento através do status. Funciona? Muito. Você tem que ter um público nichado para entender. Então, a pessoa olha e fala. Só mais uma bolsa. E tenho mais um look para te mostrar. Tenho mais dois. Esse aqui eu trouxe como se fosse um look que serve para as duas coisas. Também nessa vibe do conjunto. Muita gente pergunta se estampa não é legal para o evento. É legal sim. Eu navegaria nas estampas clássicas. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo só sobre estampas. Como fazer mixagem. Como escolher a escala. Muito legal. Minhas alunas descem e já sabem tudo. Então, esse look aqui eu navegaria nos dois ambientes. Tanto no evento ao dia, quanto no evento à noite. E esse look aqui eu separei pensando também no evento ao dia. Tem uma questão que você pode pensar que é a questão do tecido. Por exemplo, tecido de fibra natural, ele vai aquecer muito menos. Então, ele é mais respirável. algodão, linho. Eles são mais respiráveis para o verão. Porque a grande questão é que no inverno a gente consegue fazer sobreposições. Então, às vezes, você traz um look basic, coloca um coletão por cima, um casacão por cima. Tá certo. Tá adequado. Agora, no verão, não. No verão, o que é a nossa sobreposição? Acessórios. Só. Senão fica muito calor. Então, pensar nesse tecido é muito interessante. Eu quero te mostrar uma coisa aqui antes da gente ir para o truque 3. Nossa, o truque 3, inclusive, é o mais importante de todos. Eu quero mostrar alguns comentários. Olha só. O comentário da Regina. Como meu olhar já mudou com essa primeira aula. Minha percepção. O comentário da Camila. Uau! Primeira aula. E já sinto meu olhar diferente sobre o que vou escolher para vestir amanhã. A Udaiane também comentou. Eu já estou em êxtase só com essas três aulinhas. E a Ayala comentou. Zero compras até o curso acabar. Vamos com tudo. Eu comecei turma nova do DSI. Dá tempo de você entrar, hein? Será? E eu quis trazer alguns comentários das minhas alunas nas primeiras aulas que eu liberei. Porque eu libero por blocos. Todas as minhas alunas do DSI, turma 2, eu sei que vocês estão aqui assistindo também. Um beijo para vocês. Eu quero desejar todo o sucesso do mundo nessa nova jornada. Teremos dois meses juntas. Todos os dias. Vamos posicionar essa imagem. Seja forte. Seja corajosa. Não desista. E dedique tempo de estudo. Nem que seja 20 minutos por dia. Tá bom? Nos vemos no nosso grupo exclusivo. Agora a gente vai. Deixa eu fechar aqui meu computador que eu não tenho mais look para te mostrar. Agora a gente vai para o último truque. que para mim é o mais importante de todos e é o maior erro que as pessoas cometem. Vou colocar água também porque vocês puxam minha orelha, né? Letícia, você não bebe água, cara. Você só bebe café, ó. Essa é açúcar, né amiga? Pelo menos. Mas tem que beber água também que hoje eu ainda não bati minha meta de 2.4 litros per day. E o truque número 3 e o último truque desse vídeo de milhões é Corra do pretinho básico. Socorro, Letícia. Ou corra de tudo aquilo que for básico demais para aquele ambiente. Quando eu falo pretinho básico ou básico demais para aquele ambiente é a repetição. Pensa comigo. Quando você tem um evento qual é a cor da roupa dos prestadores de serviço? Fotógrafo, segurança, staff. Qual é a cor? Preto. Se você for toda no pretinho básico que não tem erro que é a maior ilusão a maior mentira que contaram no mundo da moda o que vai acontecer? Você vai passar despercebida. Em meio à multidão o preto ele faz o que? Passa batido. Ou as pessoas vão achar que você faz parte da equipe técnica ou ninguém vai reparar em você. Quando você quer ser vista num evento ou seja, onde tem muita gente você precisa sair do óbvio. Claro, com estratégia. se você for igual a todo mundo e todo mundo estiver igual é igual paleta de cores em madrinhas. Por isso que no meu casamento eu não quis. Porque quando você tem paleta de cores nas madrinhas parece que você tem uma madrinha só todo mundo está igual você não consegue reparar ninguém você tira a identidade daquela pessoa. Quando você está num ambiente que você está igual a todo mundo acontece a mesma coisa com você ninguém vai te notar. Então a estratégia é corra do pretinho básico que de básico nem básico é nada é nulo e corra daquilo que todo mundo vai igual exemplo vou no Rock in Rio vou de camisa preta de banda todo mundo vai estar assim a não ser que o seu objetivo seja passar batido. Você não estaria aqui nesse vídeo até agora, né? Um beijo tchau!